Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo um novo dia amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo 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 Eu quero viver algo novo